Oi meu povo, tudo bem com vocês? Gente, hoje é sábado, agora são 9 e 4 da manhã. Já estou assim de cabelo hidratado, lavadíssimo, já tomei um banho, agora vou tomar café e depois eu escovo meu cabelo. Hoje eu vou iniciar um vlog do fim de semana. Hoje eu vou fazer feira, eu vou precisar ir em uma loja porque eu vou fazer aniversário dia 14 e eu quero muito fazer umas fotos pra estar postando no feed do Instagram. Então amanhã eu vou na roça do meu cunhado porque eles compraram a roça e agora estão construindo a casa e o meu marido vai ajudar ele. Eu vou aproveitar e vou tirar as minhas fotos lá porque lá tem umas partes verdes muito bonita. Então eu vou no centro daqui a pouco comprar uns balões pra tirar uma foto e vou levar vocês comigo nesse final de semana. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e me segue lá no Instagram também, tá? Gente, e o tanto que eu amo um cuscuzinho com coco Esse coco é lá da roça do papai Ah, dá uma dica pra vocês O açúcar de vocês acabou, o leite de vocês acabou e vocês não querem tomar café sem leite ou sem açúcar? Leite condensado resolve na hora Gente, não é o mais saudável, mas se seu açúcar acabou, como foi o meu caso, como eu falei pra vocês, hoje eu vou fazer feira Meu açúcar acabou anteontem e eu não ia ficar comprando coisa aqui, coisa lá, né? Então, o leite condensadozinho resolve tudo Tem ali dentro leite, porém, eu ainda não me acostumei com o café margano Embora eu diminui muito a quantidade de açúcar, mas eu não acostumei ainda tomar o café completamente sem açúcar Então, o bom e velho leite condensado resolve na hora Alguém já testou? Alguém já fez isso aí? Meu avô, ele era louco pro café com leite condensado Ele não tomava porque acabou o açúcar, porque acabou o leite, não Ele tomava porque ele amava leite condensado Ele era fã de café com leite condensado Ele comprava, na época era só leite moça, ele só tomava leite moça E eu peguei esse hábito com ele, mas eu só gosto de fazer isso quando realmente acaba um ou outro Porque a gente sabe que não é saudável, né? E eu peguei esse dia Gosto tanto de te ver, leãozinho Gente, eu não gosto De pranchar o cabelo Porém Eu não estou usando mais química Nenhuma, meu cabelo está zero química Então a raiz fica ondulada Por mais que você puxe, puxe, puxe A raiz continua ondulada Então eu tenho que pranchar o cabelo E agora eu vou pranchar Gente, se vocês verem Borradas no vídeo Como eu sempre digo no Instagram Eu pinto, mas eu não limpo Gente, não tem jeito pra mim Eu não consigo Mas onde não foi por conta Que eu não queria limpar É porque eu não ia pintar minha unha escuro Fui pra casa da minha sogra com a unha Sem pintar Chegando lá, minha cunhada pediu pra me pintar a unha dela Eu não aguentei ver esse esmalte Gente, esse esmalte do Avon Olha eu fazendo propaganda Acho que não está focando direito não Eu amei demais esse esmalte E aí eu aproveitei e pintei minha unha Só que ela usa acetona Eu não uso acetona Eu só uso removedor Então eu preferi não limpar Mas eu vou limpar antes de sair Prometo Aí uma super dica pra você Que ama a unha forte, bonita Não use acetona, tá? Use removedor sem acetona A acetona agride muito as unhas da gente Então sempre use removedor sem acetona E o que eu uso ainda tem hidratante Então, maravilhoso Eu até peguei aqui pra mostrar pra vocês Eu uso esse aqui, ó Eu uso esse, tá vendo? Sem acetona Deixa eu deixar mais longe Sem acetona E ele tem hidratante Eu acho que dá pra vocês verem Ele tem hidratante Dessa mesma marca Tem esse aqui também Pra quem tem unhas em gel Não é meu caso Porém, no dia que eu fui comprar Só tinha esse Eu não ia deixar de pegar o removedor Com hidratante Porque ele é indicado pra unha em gel, né? Se ele tira o esmalte Tá maravilhoso Inclusive esse esmalte que eu tô hoje É... Embaixo Tem um preto em gel E por cima que eu passei o do Avon Sem acetona E aqui, ó Aqui fala Indicado Para unhas em gel Ai, acho que agora ficou melhor Não tem unhas em gel Mas eu usei ele E ele é maravilhoso Essa marca é top Como eu falei pra vocês Agora eu vou no centro Falei pra vocês Que eu ia precisar ir no centro Agora eu vou no centro Já tô aqui Coloquei só uma camisetinha Assim, uma t-shirtzinha e uma calça jeans Tá ótimo Meu marido tá trabalhando Ele vai vir pra mim pegar A gente vai de moto Pra ser mais rápido Eu não sei na cidade de vocês Mas aqui na minha cidade Estacionamento dia de sábado É terrível Então, como a gente já vai meio dia Não dá nem tempo Ficar procurando estacionamento Porque algumas lojas fecham uma hora Outras lojas fecham duas E eu quero ver se eu passo Pra pegar uma blusa pra mim Que eu tô doida querendo Então, é melhor não arriscar Gente Eu não limpei a unha Eu falei que ia limpar Que eu prometi E tal Mas eu não limpei não Sabe por quê? Eu tava lavando o preto E já tá na hora dele chegar já Não dá mais tempo não E eu prendi o cachorro Nesse que a gente sai A gente precisa prender bilho Ou no quarto Ou na lavanderia Porque senão Ele faz um arraso no tapete Aí eu prendi ele no quarto Ele tá lá no quarto preso Se eu entrar Ele vai sair E aí vai ser dor de cabeça Então eu prefiro nem mexer Então eu vou com a unha assim mesmo Já tá bem mais limpa Que eu tava lavando o prato Passei apenas o hidratante no rosto O hidratante labial E tá ótimo Que eu vou de máscara mesmo E eu vou super rápido Gente, eu falei tanto Que ia ser rapidinho Que eu cheguei já Ó Já vai dar duas horas da tarde Aí a gente chegou agora Almoço Eu só fiz aquele arroz Que eu já ensinei aqui Tem receita aqui no canal É o que a gente vai comer E aí eu comprei Esta blusa Gente, eu amo vestir pelo menos Uma peça nova No dia do meu aniversário No mínimo Uma peça nova Eu gosto de sempre vestir Não sei Me julguem Mas eu gosto De estar vestida pelo menos Com uma coisa nova E então eu comprei Essa blusa social Acho que dá pra vocês verem Ela tem um bolsinho fake Dos dois lados Comprei essa blusa social E comprei os balões Gente, aqui na minha cidade Tá terrível pra achar o balão Dois Meu Deus do céu Eu rodei o centro todo Pra achar os balões Aí encontrei Achei até de um tamanho maior Do que eu queria Esse é o tamanho 75 Então eu espero que as fotos Fiquem bem legais E lá vamos nós Mais uma vez Agora eu vou fazer feira Minha gente Eu nem mostro o almoço Pra vocês Meu maridão Com seus olhos apertadão Gente do céu Tava tão frio de manhã Agora tão calor Daqueles Ó a situação Tá muito quente Agora de tarde Vamos lá fazer feira Se eu tiver coragem Vou mostrar pra vocês Um pouco dos preços Gente, que céu mais lindo Eita, minha jequinha velha Ó que coisa linda Esse céu está perfeito As coisas de Deus É perfeita, né? Gente do céu Como eu tô cansada Primeira parte das compras Feitas Agora chegamos aqui no Dá pra ver não No IPG Barbosa E vou procurar as outras coisas Que não tinha No outro mercado Não consegui mostrar pra vocês Que o mercado lá Tava lotado E aí pra adiantar A gente só foi pegando as coisas Mas esse aqui Eu vou até mostrar Algumas coisas pra vocês O tanto que eu amo Esse Esse sabonete íntimo Tô apaixonada Por esse sabonete íntimo Da Nívia Gente do céu E essas orquídeas Que perfeição Olha pra isso Fico louca Nessa sessão Gente, chegamos agora E eu vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Meu removedor de esmalte Que eu não fico sem Sabonete íntimo Esse desodorante Comprei pra testar Ele é praticamente Sem cheiro Minhas paixões Que toda feira eu pego Sabonete líquido Pra pia do banheiro Detergente Gente, eu só uso Essa marca Porque eu não uso Sabão em pedra E pra mim O que deu mais certo Dá brilho nas panelas Tira totalmente a gordura É IP E eu gosto desse aqui Clean Care Acho que eu falei certo Porque não me dá alergia Eu sou muito alérgica Minha mão Qualquer coisa Fere minha mão E esse é maravilhoso Porque ele tem toque suave Papel higiênico Pio gel Eu amo lavar banheiro Com pio gel Eu só lavo banheiro Com pio gel Eu não lavo banheiro Com sabão em pó Não comprei sabão em pó Porque aqui em casa Já tem do mês passado Eu abri ontem Pra lavar roupa E quase nem usei Então só comprei pio gel Shampoo Peguei esse pra testar Pra intercalar Com o outro que eu tenho aqui Eu só tô usando A linha Pantene agora Sabonete E bucha Esses foram os produtos De limpeza Frutas e verduras Eu não comprei verdura Porque aqui em casa Tem umas que minha mãe Pegou na feira E trouxe pra mim E fruto eu comprei Morango Uva E maçã E abacaxi Pra fazer o suco verde Aí verdura Eu peguei o couve-flor A cenoura Pra bile Nem pra mim Essa cenoura É pra bile Bile ama comer Misturado na ração E couve Pra o suco verde também Lá não tinha Inteira Só tinha uma cortadinha assim Aí eu não ligo não Congelados A gente só pegou Pão de queijo Aqui em casa Não falta pão de queijo Esses empanados De frango Eu sou apaixonada Linguiça pra feijão Linguiça fina E peito de frango Por que a gente só pegou isso? Porque no meio do mês Meu marido sempre pega Carne em outro mercado Que é bem mais barato Então a gente não pega muito Nesse mercado A gente só pega o básico do básico E na geladeira Ainda tem algumas coisas Pra feijão Por isso que eu só peguei a linguiça Ainda tem bacon Tem tocinho Macarrão Aqui em casa tem metade Outro pacote Por isso que eu peguei um só E a gente quase não come macarrão também Massa pra tapioca Queijo, presunto Tempero em pó Que eu não fico sem Pó de café Que eu sou apaixonada Por essa marca E a vácuo Papel alumínio Requeijão cremoso Massa de pastel Que aqui em casa Eu não gosto de deixar faltar Eu amo tudo isso aqui Eu sinto com isso aqui Pra assistir Eu acabo com esse pacote Aqui jamais pode faltar Avoador Aprendi a comer com meu avô Leite condensado Que também não falta Creme de leite Aqui já tem dois Por isso que eu peguei só um Maionese Sardinhas E leite Que a gente só compra em pó A gente não compra líquido Finalizando Flocão Que jamais pode faltar Como eu falei pra vocês A gente é doido pro cuscuz Cinco pacotes E ainda tem mais ali dentro Guardada do mês passado Maravilhoso Açúcar Que aqui em casa A gente só come demerara Arroz Parbolizado Um quilo apenas Por quê? Só quem come arroz Parbolizado aqui em casa É meu marido Eu estou comendo Eu estou comendo integral E mesmo assim Tem mais de um pacote Ali dentro Então nem comprei esse mês Que eu quero até tirar Eu quero até tirar Arroz esse mês Vou tentar Feijão Tem também Uma quantidade já aqui A gente só pegou um quilo Jamais pode faltar Isso aqui na minha casa Tanto que quando tem Um cinco Eu já falo logo Meu marido Traz Porque tá acabando A gente é doido por ovo também E Azeite Gente eu amo Apenas três marcas de azeite Aqui em casa a gente só compra Três marcas O classic O andorinha E o cocinheiro E ultimamente eu tô usando Apenas esse andorinha aqui Que é a taja vermelha Que é pra refogar E tô amando Então foram essas Nossas compras de hoje Nossas compras do mês Lembrando que às vezes Vai acabando alguma coisa E meu marido vai trazendo Minha gente Como eu tô cansada Já chegou a noite já Cheguei Tomei um banho Higienizei a compra Aguardei tudo Depois que eu mostrei pra vocês Agora eu vou lá na casa da minha mãe Depois eu vou na casa de um primo meu Bom dia meu povo Domingou Gente agora são Cinco horas Acho que deu pra ver Agora são cinco horas em ponto E eu já estou Maquiada Prontinha Para ir pra roça Como eu falei pra vocês Eu vou tirar minhas fotos Do meu aniversário lá E vou levar vocês comigo Chegamos na roça E já está A lã já está aqui Na produção de fogo Pra gente cozinhar Tudo na base do improviso Porque a casa está sendo construída ainda Me agite o frio que está aqui Está gelado Se inscreve no meu canal Outro Deve estar não Tchau 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 Minha gente, quem vê close não vê corre, literalmente. Olha pra aqui. Olha o mato que a gente anda pra tirar a foto. E olha de onde a gente veio, viu? Tá vendo lá embaixo daquela casa que a gente veio e tá ali andando. Pra tirar a foto aqui. Mas fica linda. Vão lá conferir no Instagram. Ih, esse feijãozão, meu povo. Olha. Que maravilha. Gente, foi uma correria. Agora é de tarde. A gente chegou. Só tomou um banho. Correu pra igreja. Então, eu nem mostrei pra vocês o culto. Nem voltando da roça. Mostrei mais nada pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E comentar o que vocês acharam. Se vocês gostaram de passar esse final de semana comigo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.